Essa é a minha opinião de vocês. Vocês acham que o presidente está ali um pouco chateado, talvez, entre aspas, assim, se a gente pode dizer com essa situação, porque ele teve que engolir a Coronavac e ainda teve que ver ali o Dória posando para a primeira foto da vacina, né? Como que você vê essa falta, né, do presidente do Brasil se posicionar diante desse primeiro dia de vacinação, pelo menos até agora, ele não se manifestou. Eu queria que você desse sua opinião, Celso, um, depois o Marco. Isso é ruim, eu acho que ele está pensando no que ele pode falar, ele tem que tomar um pouco de cuidado, mas isso eu vejo como lado, pelo menos ele deve estar pensando no que ele vai falar. A gente sabe que quando ele toma atitudes sem pensar, ele acaba falando coisas que não deve, então é um lado que ele deve estar pensando sobre isso. E aí, se eu fosse analisar entre um e o outro, essa batalha, infelizmente é chamado assim, eles estão travando uma guerra, essa batalha, pontos. Para o Dória, que lá atrás investiu na vacina, que lá atrás buscou a vacina da Coronavac. O governo, com receio da vacina chinesa, tudo aquilo que a gente já sabe, investiu na da Oxford, na AstraZeneca. Então, hoje, o que tem pronto? A gente teve atraso do avião, a entrega dos indianos, você compra de uma empresa privada, inglesa, e aí a Índia que produz, não te manda os insumos. Mas, o presidente, para mim, ele está pensando, é óbvio que é negativo, é óbvio que ele tem que falar, é para o bem da população, e não se esconder em relação a isso. Mas, essa batalha, digamos assim, o Dória saiu na frente, apesar de discordar amplamente, essa grande parcela da população em São Paulo, discordar das medidas restritivas do governador, que falou, Natal fica em casa e foi viajar para Miami. Então, é dúbio sempre isso. Mas, eu acho que o Bolsonaro deve estar pensando o que ele vai falar em relação a isso, porque é uma batalha, infelizmente, dos nossos políticos ficam travando batalhas. Congresso, governadores, presidentes, ministros, infelizmente, como eu falei anteriormente, não é em prol da população, e sim deles, de poder, marketing, infelizmente. Antes de ouvir a opinião do Marco, eu só queria, já que você tocou na questão do Dória, você acha que o choro dele foi sincero ali? Você acha que foi mais marketing igual, e você estava falando agora há pouco, que eles têm mais interesse, na verdade, de se aparecer, fazer mais uma disputa política do que pensar na população em si. Você acreditou naquele chorinho ali do Dória, ou Celso? Não. Lembra da eficácia, na divulgação da eficácia, que foi pouco mais de 50% e ele não apareceu. Eu fiquei imaginando, por que ele não apareceu? Porque foi muito menor, então o mínimo era 50%, 50 vírgula, um pouquinho acima. Por que ele não apareceu naquele dia? Porque, óbvio, vinha contra aquilo que ele vinha falando, foi sendo adiado. Mas eu não acredito, quer dizer, ver o político chorando, se lamentando, eu tenho sempre as minhas dúvidas, sempre tem algo por detrás. Infelizmente, no Brasil, a classe política, a gente muda, tudo isso, acredita em novos entrantes, que não eram da política, tudo isso, mas acaba sendo mais do mesmo, infelizmente. E você, Marcos Aravalho, sua opinião diante do posicionamento, da falta de posicionamento de Jair Bolsonaro e do chorinho ali de João Dória? Bom dia, Celso, bom dia, Paula. Eu acho que assim, eu sempre reforço que não é só o caso, acho que, da vacina, é o caso da Ford, a gente vê toda semana ter um caso diferente, né? E parece que eu sempre tenho a visão, até coloquei no Twitter hoje, ontem, é que as prioridades sempre são outras, né? Então, assim, a prioridade é muito curto prazo, é muito a reeleição, é muito olhar para o umbigo, né? Então, assim, as prioridades, no caso da vacina, tem que ser vidas, tem que ser saúde, tem que ser pesquisa, tem que ser ciência. E aí, assim, é lógico que a gente vai falar assim, ah, Marcos, mas qual que é a sua opinião? Se a gente falar para vidas, né, para ciência, realmente parece que o Dória, na minha opinião, o Dória realmente saiu na frente, né? Então, mas quem que vai ser o vencedor dessa batalha, dessa disputa, isso talvez só daqui a dois anos a gente vai ter a resposta, né? Nas próximas eleições de 2022. Mas se a gente olhar, por exemplo, qual que é a prioridade, a prioridade é vida, é ciência, é pesquisa, realmente o Dória, ele vem realmente enfatizando, antecipando o movimento, como a gente vê, por exemplo, em alguns outros países, talvez um dos principais destaques aí nessa vacinação tenha sido o Israel, mas por quê? Porque também já começou a falar desse assunto, já começou a debater esse assunto muito antes da média mundial. Então, eu vejo sim como prioridade ciência, vida e pesquisa, realmente o Dória saiu na frente em relação a isso. E aí a gente fica um pouco desapontado, principalmente em relação ao presidente, acho que assim como um bom estrategista, né? Não só de investimentos, como economista, mas sempre tem aquela velha frase, fala, deixe seus inimigos próximos, né? O presidente poderia aproveitar esse movimento também para se aproximar, também para aproveitar da imagem, até mesmo do mar desse movimento e parece que ele vai se distanciando, né? Parece que realmente ele não vai sabendo aproveitar. Então, seria legal um bate-papo também para conversar com um analista político que talvez o presidente saia derrotado ou ele realmente tenha um distanciamento aí em relação a esse assunto, né? Então, quanto mais ele fica distante, menos ele se pronuncia, mais ele vai se distanciando aí dos seus, enfim, inimigos políticos aí dos seus candidatos aí, possíveis candidatos em 2022. Então, essa é a minha opinião, mas assim, não é uma opinião política, é uma opinião que realmente sempre a gente tem prioridade que não é realmente a melhor ou a que deveria ser o foco principal, que nem é o caso da Ford, né? O caso da Ford já foi uma decisão mundial, foi uma decisão que a Ford já vinha sinalizando, mas é uma decisão, por exemplo, que nem a gente falou assim, ah, o governo Dilma deu subsídio, bateu recordes no governo Dilma e no mesmo governo teve uma recessão, pior recessão dos últimos 100 anos, né? Como é que faz isso? Como é que você consegue fazer isso? É dando foco naquilo no curto prazo, você não consegue dar foco numa indústria automobilística pensando nos próximos dois anos ou pensando em um ano para frente, né? Então, tem que você pensar nos próximos 50 anos e, de novo, a gente está olhando para a eleição, a gente está olhando só para curto prazo, essa é a grande preocupação. Então, muito menos debate político e muito mais o foco ou a falta de foco nessa questão da ciência, né? E eu queria aproveitar e deixar aqui o...